E olha quem está aqui no canal de novo! Chanel! Vocês amaram muito, muito quando eu transformei ela em neném pela primeira vez e agora a gente vai transformar ela em bebê de novo só que dessa vez vai ser no shopping! O que será que as pessoas vão falar, vão olhar? Gente, eu estou muito curiosa, eu acho que vai ser muito divertido então bora lá transformar ela em neném! Então vamos lá! O primeiro passo vai ser colocar a roupinha de neném nela e a fralda e arrumar ali a bolsa do neném e tal pra gente ir pro shopping, né? Porque criança a gente tem que levar tudo porque vai que acontece alguns imprevistos Então vamos lá, vamos lá, vamos lá! Cara, eu achei muito engraçado que vocês falaram que a Chanel é muito comportada mas cara, eu não sei o que aconteceu naquele vídeo que ela ficou muito comportada vamos ver se nesse vídeo ela fica também, tá? Mas a princípio tá! Vamos começar colocando aqui a fraldinha nela Ela odeia colocar fralda Dessa fralda aqui é de cachorro mesmo, tá? Não tinha como eu colocar uma de neném Então vamos lá, gente! Assim, Chanel! Porque ela tá muito comportada! Tu não acha? Ela tá é brava! Brava! Tão colocando fralda nela e ela não tá menstruada Vou colocar aqui a fraldinha Fica aí Fica aí Não! Escapou! Vem cá! Vem cá! Vem aqui! Oi! Não! Vamos colocar essa fralda! Neném não pode escapar! Gente, quero ver ela lá no shopping O que o pessoal vai falar? Quero só ver Pronto! Ela odeia usar fralda, cara Eu vou levar essa minha bolsa aqui mesmo Já que ela tem uma bolsa de criança, de neném E tava muito cara pra eu comprar Então eu vou levar nessa Eu vou levar mais uma fraldinha Porque vai que ela faça xixi e tal Então tem que ter uma fralda de reserva pra criança Tô levando mamadeira Eu pensei na mamadeira no meio do shopping Vamos ver que a galera vai achar lá do shopping Chupeta, né? Pra acalmar o neném caso ela chore E tô levando também meia Eu não vou pôr meia agora Porque tá muito quente Ela vai odiar Mas eu tô levando pra pôr lá E esse aqui a gente vai embrulhar ela agora Ela não tá querendo virar neném Ela tá... Com uma cara muito triste Ela tá com uma cara triste Que pecado Vamos lá, gente Agora ela vai virar minha neném Tá muito quente, coitada Vamos deixar ela aqui, ó Fica aí Fica aí Colocar aqui a mantinha A cor dela Ai, que fofa que ela tá Virando neném Olha isso Cara, ficou muito parecido Eu tenho muita pena dela Olha isso Amor, ela não tá sofrendo Olha a cara que ela olhou pra mim Ela olhou pra mim assim, ó Chanel Ei, Chanel Coitada Vamos passear? Vamos passear no shopping Então, vamos Bora Vamos passear no shopping Vamos lá, então Estamos aqui agora Caminho do shopping E enquanto a gente não chega Você já pega o teu dedo Deixa muito like aí nesse vídeo Pra eu trazer mais vídeos Com a Chanel aqui no canal E vamos chegar a 2 milhões de inscritos logo Até dezembro Eu quero que esse ano a gente chegue em 2 milhões Então se inscreve aí no canal Ativa o sininho E compartilha esse vídeo lá no WhatsApp No grupo da escola No grupo da faculdade Compartilha aí, tá bom? Vamos lá então, Chanel Olha a animação dela de ir pro shopping E ela tá bem aqui no ar Olha só Tá bem aqui no ar Porque tá muito quente hoje Cheguei até a tirar o cobertorzinho dela Porque realmente tá quente A Chanel sabe o que é boa Ela tá com a cara bem no ar, cara Tô chocada Filha, tu é muito inteligente Puxou a mãe Cara, o shopping é tão longe da nossa cidade Que eu vim aqui dormindo Eu ia chanela o caminho todo Ela tava babando, roncando, né? Ela ama viajar Ai, sério, o shopping é longe Agora vamos lá Eu vou enrolar ela aqui E eu jurava que o shopping ia estar vazio Só que eu tô vendo que tem muito carro, né? Tá cheio Tá cheio de carro Mas vamos lá Agora ela virou o nosso neném Vou colocar ela aqui, ó Chegamos já no shopping Ai, cara, tá todo mundo olhando Tipo, parece que é muito estranho Ver com o cachorro no shopping Mas aqui é permitido Desde que esteja no colo ou na coleira, tá? Agora a gente vai tentar achar alguma loja Que pode entrar com o cachorro, né? Porque querendo ou não, ela não é o neném É o cachorro, então vamos lá Aqui no shopping que a gente tá Só pode entrar com o cachorro Nas lojas que tem esse adesivo aqui, ó Então a gente vai entrar aqui nessa loja Junto com a Chanel neném, gente Então tá fazendo Olha a cara dela de prova Eu não tô gostando desse passeio Acho que ela quer andar Não tô gostando dessa brincadeira Mas vamos lá Cara, é real Eu tô chocada com a reação da Chanel Porque ela não latiu Ela não fez xixi E é a primeira vez que eu trago ela num shopping Eu tô assim, ó Achando você muito confortada, cara É sério Eu acho que ela sabe que a gente tá gravando pro YouTube Entendeu? Deu a se comporta Meu, a Chanel tá muito pesada, galera Eu tô até pensando em comprar ali um carrinho de neném Pra colocar ela Só que olha ali o valor, amor 429 esse carrinho Meu Deus Esse aqui 450 Não tem nenhum de 50 reais A gente foi Ó, vamos ver qual que é Esse aqui parece ser barato Esse aqui é quanto? Tem preço Parece ser barato O que é o preço aqui? Tem, deixa eu ver do outro lado Vamos procurar um carrinho de 50 reais? Eu tô na saga Pô, até o carrinho que eu achei que era mais barato Tá 250 reais Esse aqui, ó Esse caberia a Chanel perfeitamente Só que tá caro, né? Não tem como Ai, eu acho que o William vai começar a segurar ela um pouquinho Porque, cara Ela tá gorda Eu acho que não Vai lá, mamãe Eu? Não Tu segura Um pouquinho Meu Deus, gente Vamos lá Tô aqui com a Chanel E, cara, todo mundo fica olhando Como se fosse tipo um ET, sabe? Que eu tô com um ET Mas ela tá aqui, ó Ela tá meio entediada Porque não tem nada pra fazer E ela achou que ela ia passear Mas o passeio tá saindo um pouco diferente, né filha? Eu tirei um pouquinho a mantinha de novo Porque tá muito quente Coitada, né? Não vamos... Não vamos judiar dela, não Seguinte, eu tenho uma mamadeira aqui O pessoal já tá olhando Não tá com nada na mamadeira, tá? Eu tô fazendo uma simulação Pra ver o que as pessoas falam ou reagem Então vamos lá Vamos lá, filha Vira o neném Vira o neném Vou virar ela assim Ela não vai tomar, cara Ela não toma, mas é pra, né? Imaginar Pelo menos põe um pouquinho d'água pra ver Toma, filha Toma Ela não adianta Não tem nada Ela não gosta Ela vira Eu acho que quem passa aqui vai pensar Meu Deus, eu acho que esse casal não pode ter filho E adotou um cachorro pra ter filho Tipo isso Esse anel aqui, ó O William vai tentar dar água na mão mesmo Pra ver se ela vai querer Vai, amor Ela não quer Viu? Tu ficou zoando Que eu fiquei dando mamadeira e tal Mas ela que não quer Ela não quer É pecado Tá com calor, né, filha? Tá com calor Não dá nem pra ver o olho dela, cara Cadê o olho? Olha só O William todo carinhoso com o cachorrinho Quem dirá com o neném de verdade, né, amor? É verdade Olha isso A cara dela, gente Bêbada Olha, cara Que fofa Como tu pode ser tão fofa, menininha? Como? Chegamos em casa E olha que a gente comprou Papinha Porque assim, né Depois do passeio no shopping Ela cansou muito Tava calor Agora a gente precisa dar a jantinha pra ela E esse aqui é uma papinha De peito de frango Legumes e macarrão E cara, é sério A Chanel ama papinha Só deixa ela comer esse pote inteiro Então vamos lá dar pra ela Cara, papinha não tem cheiro gostoso Eu não sei como a Chanel gosta Olha isso aqui É só a Chanel e neném pra gostar disso Sim, vamos lá então, ó Vou dar uma colherzinha Não, só não vai sujar a Chanel Não vai se babar toda Ó Cara Ela ama isso, cara Ela é apaixonada Olha isso Comeu tudo Mais um pouquinho Cara Ela come toda a colher Aqui, ó Só não se suja Aviãozinho, aviãozinho Abra a boca, abra a boca Eu abro Pra isso eu abro Meu Deus, sujei o bigode Sujei o bigode Ai meu Deus do céu Olha isso, cara Como pode Essa cachorra é a doida da papinha Sim, como pode gostar tanto de papinha e ovo Ovo também ela ama Hum, que delícia Fala, põe isso tudo de uma vez no meu pote, gente É Para de ficar enrolando Gente, olha isso É muito fofo, cara É muito fofinho Que isso se comporta Neném tem que se comportar Cara, que graça ela comendo na colher Olha ela De olho Na papinha Não, não pega Gente, eu vou dar a papinha lá no potinho dela de ração agora Porque ficar comendo na colher ninguém merece, né Nossa, que dia foi esse Cara, eu achei muito divertido levar a Chanel pro shopping Eu nunca tinha levado ela E com certeza eu vou levar ela mais vezes pra dar uma passeadinha, né Já que os shoppings daqui já podem levar cachorro Comenta aqui embaixo Na sua cidade Pode levar cachorro pro shopping Comenta aí, eu quero saber E esse foi o vídeo Transformei meu cachorro em neném Espero que vocês tenham gostado, tá Desse segundo vídeo Um super beijo Fui Woo E aí E aí